Nesse vídeo vamos dar algumas dicas incríveis sobre tênis femininos, uma peça chave que alia conforto, estilo e versatilidade. Os tênis femininos são o calçado perfeito para mulheres modernas que buscam praticidade, conforto e, é claro, estilo. Se você quiser ver outras dicas com tênis aqui no nosso canal, é só deixar pra gente nos comentários. Amei o vídeo, que vamos trazer uma outra seleção ainda mais incrível pra você. Se você deseja dicas de lojas, fornecedores, mais dicas de moda e várias outras dicas do universo feminino, confira o nosso blog que deixamos na descrição do vídeo. Lá você encontrará dicas incríveis! Há uma ampla variedade de opções de tênis femininas. Desde os clássicos tênis brancos, pretos e até os mais coloridos. Há modelos esportivos, casuais, para treino, para passeio e vários outros modelos que ficam incríveis com seus looks. Para um look casual, combine tênis com jeans, shorts ou saias. Para um toque esportivo, escolha por leggings e peças fitness. Compartilhe esse vídeo com as suas amigas e não esqueça de deixar o seu like. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau!